O que você escolhe? Jesus Cristo ou os porcos? Essa é a nossa reflexão de hoje. Meu nome é Sérgio Ribeiro, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Espero que vocês gostem de mais este áudio e se gostarem, clique no botão gostei, compartilhe com as pessoas que você conhece e, especialmente, inscreva-se no nosso canal para que você continue recebendo todas as mensagens e reflexões e palavras, sermões aqui colocados. Deus abençoe você. O texto inicial para o nosso entendimento é Marcos capítulo 5, versículo 17, que diz o seguinte E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. Ou, na nova tradução da Bíblia, diz assim Então começaram a pedir com insistência a Jesus que saísse da terra deles. Então, algumas pessoas, como nós percebemos, estão pedindo com insistência que Jesus saia da terra deles. E eu quero trazer você para o entendimento dessa palavra, refletindo nessa pergunta. O que você escolhe? O que nós escolhemos? Jesus ou os porcos? Para que você entenda todo este texto, eu quero retornar um pouquinho No capítulo 4 de Marcos, versículo 35 Nós percebemos que Jesus tinha acabado de ensinar sobre a parábola do semeador O semeador saiu a semear, parte da semente caiu em terra boa, outro em terra pedregosa, outro em terra cheia de espinhos E assim vai. E a tarde, estava anoitecendo já, diz o versículo que naquele mesmo dia, ao caído da tarde, Jesus pediu aos seus discípulos Passemos para a outra margem. Então Jesus agora, ele estava no território da Galileia E ele ensina, ele traz os seus discípulos e diz assim Vamos passar para a margem leste do mar da Galileia. Então nós vemos Jesus no meio do lago, junto com seus discípulos, num barco Ele teve um dia cansativo, ele ensinou bastante E Marcos capítulo 4, versículo 38, mostra que Jesus agora está dormindo Deitado na parte de trás do barco, sobre uma almofada E de repente veio uma grande tempestade As ondas altas, um vento muito forte E o barco começou a se encher de água E na realidade, até hoje, neste local é assim O Mar da Galileia, na verdade, não é um mar, ele é um lago Até hoje ele tem 21 quilômetros aproximadamente de comprimento 11 quilômetros de largura e 50 metros aproximadamente de profundidade Fica 220 metros abaixo do nível do mar Na realidade, o local é uma bacia E ele é cercado por montanhas Então o ar frio, ele desce dos desfiladeiros Desce varrendo, os desfiladeiros Ele forma violentas ondas Lá embaixo, no lago Então, onde Jesus está com seus discípulos No meio do mar Naquele barquinho As ondas chegam aproximadamente 6 metros e meio 6 metros e meio E Jesus está no meio dessa tempestade Ele está dormindo Porém, por detrás da tempestade Jesus, ele enxerga não apenas a ação da natureza Jesus enxerga o inimigo Por quê? Porque Jesus tinha acabado de ensinar a parábola do semeador E ele vai para o outro lado Agora fazer também a vontade do pai E ele percebe a atuação do inimigo se levantando contra a vida dele E na realidade, meus irmãos Eu quero dizer para você, você que está me ouvindo Sempre que você for Estiver fazendo a vontade de Deus Estiver no centro da vontade de Deus Fazendo aquilo que ele quer Você vai ser Confrontado com o levante de Satanás O inimigo, ele fica incomodado E ele se levanta Sim, quando você prega a palavra Quando você ensina a Bíblia para alguém Quando você louva a Deus de coração E o louvor toca a outras pessoas Quando você ensina a verdade Quando você faz missões, evangelismos É de se esperar que Satanás se levante De alguma maneira Ou use alguns dos seus adeptos Ou use, sei lá, quem quer que seja Então, se você está fazendo a vontade de Deus Se prepara Porque hora ou outra Virá o levante de Satanás E antes disso Na realidade Jesus já estava em Cafarnaum Pregando numa sinagoga E o inimigo se levantou Marcos capítulo 1, versículo 23, 24 Diz o seguinte Mas naquele exato momento Levantou-se um espírito imundo Que gritava O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para a nossa destruição? Conheço a ti Sei quem tu és O Santo de Deus Então, na realidade Jesus já tinha se encontrado Com o levante do inimigo Em alguns momentos antes Quando ele estava lá em Cafarnaum Pregando na sinagoga O inimigo se opõe Ao reino de Deus A pregação do evangelho Ele faz de tudo Para parar a obra de Deus Mas aí É tão interessante Que da mesma maneira Como Jesus se levanta Falando para aquele endemoniado Daquele espírito imundo Que se levantou Na sinagoga Em Marcos 1, 25 Jesus diz assim Mas Jesus O repreendeu Severamente Fica quieto E sai dele Assim, dessa maneira Jesus não ficou interrogando O demônio Na vida daquele rapaz Jesus não ficou conversando Jesus simplesmente disse Sai E acabou E da mesma forma agora No meio do mar da Galileia Jesus também se levanta Repreende o vento E ordena para o mar Aquieta-te Silencia-te Chega Jesus age Da mesma forma Porque o poder de Jesus É maior Do que o domínio Das trevas Tanto no domínio espiritual Quanto no domínio natural Tanto em matéria Contra demônios Ou em matéria De natureza Contra o vento Contra as ondas Jesus se levanta Da mesma maneira Ele diz Olha Vento Se aquieta-te Demônio Sai Acabou Não tem conversa E Jesus Ele se destaca Dessa maneira Ele é maravilhoso Ele é o nosso Deus Ele é o próprio filho de Deus E aí nós continuamos O nosso entendimento Em que Marcos Capítulo 5 Versículo 1 Diz que Chegaram ao outro lado Do mar A província Dos Gadarenos Nesta versão Nesta palavra Nós vamos encontrar Versões diferentes Algumas bíblias Vão estar dizendo assim Estarão dizendo assim Que eles chegaram A província Dos Gergesenos Ou Gergazenos Ou Gerazenos Mateus Capítulo 8 Versículo 28 Vai registrar Que são dois homens Que são Se encontram Naquela situação Porém O evangelho de Marcos E Lucas Fala de apenas Um desses dois homens Tá Então No nosso caso Que nós estamos estudando Marcos Nós vamos ver Um homem apenas Desses dois Endemoniados Então entenda a situação Daquele homem Esse homem Endemoniado Que Jesus Vai se encontrar Com ele agora Ele tinha família Porém Agora No momento Ele está vivendo sozinho Porque todos tinham medo dele Ele não ficava preso Porque as pessoas Prendiam ele Com correntes Grilhões No original Marcos 5 Versículo 4 No grego A palavra Traduzida para o português É peias É uma espécie de corda Para amarrar animais Mas mesmo assim Nada segurava aquele homem Eles prendiam E ele despedaçava As correntes As cadeias Os grilhões Ele já fora vigiado Mas ele foi impelido A viver em lugares desolados Então no caso aqui Ele está morando no cemitério E este homem Perambulava de noite Andando pelo meio Dos sepulcros Nu Ele não descansava Vivia gritando Se machucando Com lascas de rocha Agressivo E esse é o retrato Vivo e real Da confusão E do medo Que impera No reino das trevas É exatamente isso Que Satanás faz Com muita gente Com a vida De muitas pessoas Conforme o evangelho de João Capítulo 8 Versículo 44 Diz que o diabo foi homicida Desde o princípio O diabo sempre trouxe morte Para o mundo E é ele que traz Todas as nossas tristezas Todas as ruindades As maldades do mundo Eu sei que o ser humano Já tem em si Uma certa inclinação Para o mal Mas grande parte disso Grande parte do problema Sim Vem de Satanás Ele quer destruir A imagem de Deus No homem Aos poucos Ele quer tirar do homem A sua dignidade E levar O ser humano A ruína E a destruição Hoje existem Milhares E centenas de milhares De pessoas Que vivem Em situações Tão terríveis E degradantes Como a deste homem Por quê? Porque Satanás Quer destruir A mim A você Aos nossos familiares Agora O salvo Em Jesus Cristo Não precisa ter medo Primeira carta de João Capítulo 4 Versículo 4 Diz que Filhos Sois de Deus E já Tendes vencido O maligno Porque maior É o que está em nós Do que o que está no mundo E quanto aos nossos Familiares incrédulos Qual que é a solução? A solução é Jesus Cristo É nós pedirmos A orientação Pedimos a intervenção Do Senhor Jesus Cristo E que ele venha salvar A nossa família Que ele venha desfazer As obras de Satanás Porque para isso Se manifestou Filho de Deus Para desfazer As obras do diabo Conforme a primeira Carta de João Capítulo 3 Versículo 8 Galenão